Então malta, bem vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com o amigo Juliano. Juliano. E aqui com o amigo Gil. O que é que a gente vai fazer hoje Gil? Diz aí às pessoas o que é que a gente vai fazer. Vamos tirar esta cagada que está aqui hoje. Finalmente vamos ver o que é que está por baixo. Hoje Juliano trouxemos-te mais um carro, quer dizer, o outro não era branco. O outro era branco, este é que não é branco. Mais um carro branco, mas desta vez temos um Autoclant. Tu tens experiência com Autoclant? Tem, dá trabalho para tirar, mas pronto. Já deste uma olhada neste trabalhinho? Já. Valeu, já. Gil, olha, queres fazer só um spoilerzinho de como é que ele está? Aí, eu já estive aqui a descascar. Não, não tires ainda. Vamos, mas temos aqui já uma novidade, não é? É, está seco. Está seco? Foi muito sólido. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos deixar eles com uma introdução geral de como o carro está. Passado aqui um ano. Foi há um ano que a gente fez isto. Mais coisa, menos coisa. Vamos deixar com umas passagens. Olha, aqui temos o carro do Homem-Aranha. É o carro do Homem-Aranha. É este é este. É este é este. Vamos deixar aí com uma introduçãozinha, umas passagens de como é que o carro está. Olha que isto vai ser giros. É? E depois vamos fazer o quê? Tu vais fazer as onras? Eu faço as onras. Atirar? Atirar, claro. Então, pronto. Vejam só como é que o carro está. E com estas filmagens agora a seguir, que depois o amigo Gil... Olha, não descoza ainda, Gil. Estás mortinho, meu. Estás mortinho. Estás mortinho. E vamos ver como é que está o rap. Ou melhor, o Toledo de baixo. Do rap. Do rap. Quer tirar só um bocadinho? Já. Já. Bem, então e vamos lá Calma, vamos lá, mas não é gelo Então, mas aqui não pintaram, aqui tiraram um petinho, tá? Não, isto foi supostamente a lateral que foi preparada para levar o vinil Então, mas isto é o que, meu? Isto é sinais da preparação Olha lá Bem, este é o estado do Toledo O Toledo era cinzante de azul Olha, tira aqui da porta Olha aqui Tira aí da porta Mas este aqui é mais difícil É mais difícil, é? Olha lá, o puxador não tem vinil, é pintado, não? É, é, não Olha lá, a arte, a arte, a arte só deu para meia porta Olha lá Assim está Assim está Mas aquele também pôs botox? Aqui está, tem um botox de baixo Olha lá Olha, parece um vapor assim Assim, parece uma lixa de um vapor Olha aqui O que é que ele fez aqui, não? Isto aqui não era para ter nada, não Isto aqui foi a tal situação de Ah pá, vou dar uma lixa dela só para o vinil agarrar e ficar bom Olha o bom que ficou Olha o bom que ficou Olha para isso Está o que é Pá, o meu azul era brilhante, lembras-te? Ele dizia que quando tirasse o vinil ficava a pintura impecável, não é? Ficava igual por baixo Olha aqui Fiquei com um azul, olha lá, mate Agora temos um azul mate Bem, já temos aqui o Toledo meio malhado Malhado Meio branco, meio azul Temos aqui já umas lixadelas que não era suposto estar Muito menos azul basso Dá a sensação que o carro foi tipo Tipo Aparilhado, não é? Não, não, tipo tirado o... O verniz O verniz, não é? Tipo para aplicar, agarrar Ele está todo lisinho Mas está todo basso Todo basso Então olha, esta cor não é mais cara? Azul basso Azul mate Dá ali Dá ali Dá ali Queres ajuda? Queres ajuda? É melhor ajuda, meu? Não tens aí uma batinha Olha, está com brilho, hein? Olha aqui este brilho Olha aí o espetáculo Olha lá Ainda há brilho Ah, brilho onde? Em algumas partes É aqui, aqui Olha aqui Vê lá Vê lá Isto aqui foi lixado Olha aqui Não foi? Isto aqui Isto não é original Foi não Passaram lixo aqui em cima Olha aqui Isto é o quê, meu? É cola Dê algum primário Alguma coisa preta aí Só para isolar Mas isso era a certeza Que ia arrancar todo esse verniz Olha que arrancasse esse Esse wrap aí Isto foi tudo Lixado Não vê? Olha lá Isto é lixado Isto é lixado Para o vinil ficar Supostamente Gil Bom Devia ter partido um braço Quando foste lá O caraço Bem, eu e o amigo Gil Vamos tirar aqui mais um bocadinho E já vos mostramos O processo mais avançado Que isto ao Gil Está a gostar? Está a gostar e já vi Já vi a qualquer coisa Boa noite Agora vamos sensivelmente A meio do trabalho O amigo Juliano Já nos facultou aqui Ferramentas Porque mais lá Arranjar e depois Arranjar Do que estar a tirar isto A unha, não é? Vai pintar mesmo? Não é, mas não O trabalho aqui está Gil O que é que tens a dizer Não só de colocar o wrap Como depois de tirar o wrap? Pô Não digas as veras no YouTube, pá Piii Puff Que remeta que tira, não é? Por isso é que ele nunca arranjou É o trabalho que está Vamos sensivelmente a meio E digo-vos uma coisa Já vi a mamini Tirar o wrap Ó Gil, não é pera doce Não é não Juliano, a melhor técnica Para pôr o wrap É pintar antes, não é? Em vez de pôr o wrap É pintar É É Dá menos trabalho Fica com melhor qualidade É Aqui vai direto na chapa Eles fizeram uma preparação Mesmo básica Para receber Wrap Mas Ficou uma cagada Fica Mas pronto, vai ficar Olha o Juliano na cama É para ficar descansado Isto vai ficar mais ou menos Já que acabou, não é? Não, o jogo disto Não é difícil Pior que está, não fica Pior que está, não fica Fica tranquilo Pior que está, não fica Não sei se vocês se lembram Como é que a gente deixou lá o tulito Lembras-te, Gil? Como é que a gente o deixámos? Estava azul Estava azul Não está assim Nem malhado Nem basse Não, mas eu pôs o azul basse É a pinta O homem disse que quando a gente tirasse o wrap Embaixo estava azul Não mentiu Não, estava novo A pintura estava nova E está, olha lá Bem, vamos à segunda parte E depois tentar mostrar isto já mais azul Azul trofo Isto é um azul trofo, não Gil? É da marinha Olha para a lixeira que estás a deixar na casa dos homens, ó Gil Pai, eu estou a trabalhar, meu Não, não é? 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 E está feito, este é o resultado do car wrapping, depois de ser retirado, Juliano arranca tudo, arranca tinta, arranca verniz, arranca plástica, arranca tudo. O Gil vai mencionar os pormenores. Ele foi o teu amigo porque era azul, depois pintou de preto e depois pôs o azul baço. Não, mas mostra atrás, aquela da parte de trás é a melhor de todas, hein Gil? Como a cola faltava, ele pôs um bocadinho de spray. Ou seja, o vinil vinha até aqui e depois aqui deu um toque de spray branco. Ficou manga curta. Ficou manga curta. Olha o artista, não tinhas visto esta? Não, não, não. Meteu o vinil até aqui e depois deu um toque de spray. Esse foi bom. Lindo, lindo. E pronto, eu não sei qual é a ideia que a malta tinha. Eu próprio não tinha a ideia do que era tirar um vinil de um carro. Pelo menos este, não sei como é que ficam os outros. Mas este... Ele também não quer saber. Mas este é assim, metade de cola, metade de baço, metade de azul, metade de fosco. Teoricamente o carro foi lixado para o vinil ficar mesmo impecável. Confirmas que isto foi lixado tudo. Foi, foi, foi. Estava a ver as marcas de lixo. Isto foi tudo lixado para o wrap ficar impecável. Olha, olha como ficou tão impecável. Não ficou, não ficou. E pronto, debaixo do wrap era assim que estava o nosso Toledo. Agora, Juliano, agora nós. O que é que vamos fazer aqui? Pronto, agora... Vamos pintar? Sim, depois de remover toda essa película branca. A cagada, podes dizer cagada. É, a cagada. Podes dizer cagada. Vamos ter que desmontar o carro todo, fazer a pintura dele geral. Como deve ser. Como deve ser. Pintar jantes. Ah, a gente. Cagada é um... É um termo. É valorizar ainda. Não, não, não. Ainda é tipo, está muito bom. É pior que isso, meu. Olha para isto. Como estavas a falar das jantes, vamos pintar as jantes que... Eram brancas, mas estão amarelas. Estão amarelas, é. Ai, que te interessa. Não sei. Eu sei que vai ficar o branco em Uribe. É, o branco. Finalmente vamos pôr uma jantezinha branca. É isso? É verdade, é verdade. É do aquecimento da temperatura. É da temperatura. É muito traco daí. No Toledo. Bem, foi mais um vídeo aqui na JP Auto Paint. Fiquem agora atentos ao próximo episódio e vamos fazer a recolha dele já, uniforme. Finalizado. Conforme. Vamos pintar alguns pormenores em preto, alguns... Mas depois vocês veem, não vamos dizer já tudo, não é? Aquele nosso preto fosco, aquele branco Yuri e alguns... Aquele detalhe. Aqueles detalhes. Faz a diferença. Juliano. Valeu, mano. Está a manter ainda a promoção para os seguidores? Sim. E é, falar que vem da parte do Yuri e sempre tem uma atenção especial. Então pronto. Vai ser mais um conteúdo. Fiquem atentos agora tanto ao Instagram do Juliano como ao YouTube. Criaste agora recentemente um canal do YouTube. Sim, sim, sim. Vais fazer conteúdos agora para mostrar como é que se faz. Vamos fazer assim. O martelinho de ouro. O martelinho de ouro está de pé. Vamos embora. Quem quiser me fazer também. Eu vou deixar na descrição tanto o Instagram do Juliano como o YouTube. Subscrevam. Vai ver muitas novidades. Sim, sim. Trabalhinhos à maneira. Sempre, sempre. E pronto. A gente despede-se, Gil. Está feito? Está feito. Já me cozeste que fui a trabalhar hoje. Então vai. Fiquem bem. Um grande abraço. Subscrevam as redes dos homens que vamos ter muitas novidades. De vários carros. Gil, despede-te ainda mal. Like? Não, este não está like. Este não está like. É um grande abraço. E ativem, tchau.